Eu vou no cemitério, tem mais trívias no cemitério, já que assim, sabe se ele é um pouco de raeniano, né? U-e-ru-ka-mu-ka-ka-ra-ri-ko-le-i-m. Welcome, Kakarika Rain. Bem-vindo à chuva de Kakariko. E aqui tá o contrário. É o mesmo texto, só que o contrário. Era pra ser uma referência à Canção da Tempestade, né? Vamos pegar um inseto. Pegamos um, colocamos um inseto na garrafa. Se apertarmos o céu, nós podemos soltar três insetos. Então esses insetos, né? Ok, assim já tá mais claro. É o seguinte, é... Esses insetos aqui que são insetos mesmo, tá? Aparentemente, eles são... Parece que eles são versões naturais do que são os Tektites. Tektites, vocês vão ver daqui a pouco. São os bichos de Zelda que tem quatro patas e fica pulando assim, né? Bicho chato pra cacete. Eles são do Zelda 1, são do Legend of Zelda. Só que nesse jogo, eles conseguem... Esses insetos também boião na água. Igual os do Lago Aylia. Esses insetos tem um comportamento um pouquinho parecido com os Tektites, né? Mas não são exatamente que nem os Tektites, tá? Eu peguei um inseto. Se eu tivesse mais outras duas garrafas vazias, eu poderia pegar os três e fazer a multiplicação dos insetos. Mas isso só vou querer fazer depois de pegar a garrafa. Olha aqui o menino. Tá imitando o Danpei. Bom, tá aqui dentro, né, Danpei? Tá imitando o Danpei. Ou seja, o Danpei... Engraçado, o nome Danpei é um nome japonês comum, inclusive. Outra trivia. É, por exemplo, no Ashtanodjo tem um Danpei, tá? É... Vamos falar um pouco desse menininho aqui, né? Ele é filho do guarda, tá? Ah, tem uma trivia sobre o menu. Trivia. Sobre o menu. Na versão ocidental do jogo, aqui, né, tá escrito Quest Status, que faz mais sentido no geral. Mas aqui tá escrito Ocarina. Porque, na verdade, isso era pra ser um menu referente às músicas do Ocarina, né? Porém, dá pra ver pedaços de coração, os itens que o Link leva, quantas esculturas douradas que ele tem, e os medalhões que ele consegue como Link adulto, e as pedras espirituais. Mas, a princípio, na versão... De acordo com a versão japonesa, é o menu da Ocarina, mas na versão ocidental é tipo o status da jornada. Aqui ainda é equipamento, tá? Ainda soube de equipamento. E aqui ainda é Sea Itens C, tá? Aqui tá escrito como Itens C. E aqui é o mapa. Vamos pra uma parte que a galera adora, né? E eu vou enfrentar os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Parou. Parou. Eu disse parou. Eu disse parou. Outra trivia. Esses dois condutores, como vocês podem ver, tem até diferença de altura entre si. É sério, gente. Eles tiveram a cachorra de colocar outra referência de Mario e Luigi aqui no Ocarina of Time. Tipo, né? O bigodinho. Cara vermelho. Cara vermelho de bigode. Mario. Cara de verde de bigode. Alto. Luigi. Por acaso, o Mario é o Sol e o Luigi é a Lua. Como se fosse, tipo, ah, Mario polo positivo, Luigi polo negativo, né? Mas é... É isso. Os condutores são o Mario e o Luigi. Só que ainda tem uma outra curiosidade sobre isso que eu vou falar depois que eu os derrotar, tá? E sim, eu tô enfrentando os dois ao mesmo tempo que eu só tô tendo pra prestar atenção, né? Vamos lá. Vamos lá. O que esse fantasma falou é o seguinte. É meio que parte da trivia, tá? Esses fantasmas eram compositores. Eles eram vivos mesmo. Eles trabalhavam no castelo. Porém, eles foram pra Cacaricó pra poder desenvolver a música que controla a passagem do tempo. Porém, quando o Ganondorf descobriu isso, conversando com o rei, né? Ele foi até Cacaricó e falou Me ensinem a música de controlar o tempo. Os dois compositores falaram Não. E foram mortos pro Ganondorf. Agora é hora de derrotar o Mario. E o espirituzinho dele é verde também, porque é um fantasma bom, né? Filha da mãe. Ele me mandou uma trivia na minha cara. Então, gente, olha só. Esse Minaniwa Naisho é uma frase dita por um Moblin no Legend of Zelda. No primeiro é o mesmo. No primeiro é o Legend of Zelda. Que é assim. É um Moblin bom que se esconde dentro de um buraco pra não sofrer bullying dos outros Moblins. Inclusive, pro Link, né? Não contar pra ninguém. Ele chega e fala Ó, é um segredo para todos. Aí ele dá dinheiro pro Link. Esse que é o outro. Só que o problema é que, assim, essa tradução ficou muito estranha. Porque, tipo, Minaniwa Naisho fica parecendo que é para todos. Traduzido, né? Do japonês, tipo, ao pé da letra. Mas não. É um segredo... Tipo, não é um segredo para todos. É um segredo que você tem que manter de todo mundo, né? Como é que é? Brasil. Um segredo para todos. Pois é. A piada do... Isto é um segredo para todos. Tipo, dá pra fazer a piada até em português. Dá pra fazer. Pronto. Ele acabou de nos contar o seguinte. Temos aqui uma Triforça, né? Bonitinha. Nós temos uma Alcarina. E nós temos a Canção, que prova que nós temos conexão com a Família Real. Que é... Então, gente. Sem medo nenhum. Sem medo de ser feliz. Olha lá. Chuplef. Pronto. Bora lá. Ó, gente. É de gavalinho que faz, tá? Tem gente que realmente não sabe disso. Oi, tudo bom? Então, gente. Como vocês puderam ver, isso aqui foi outra trivia, tá? Redeads e Gibidor não podem detectar Link. Caso esteja andando devagar. Se tiver com as botas de feather, ele também vai estar andando devagar. Isso significa que Redeads e Gibidor, eles detectam movimento, tá? Movimento brusco no ar. Então, se o Link estiver andando devagarinho, eles não vão detectar o Link. Não importa o que aconteça. O que essa música está falando, né? É uma poesia, né? Da vida que começa e termina. O sol que se torna a lua e a lua que se torna o sol. A luz que embanha os mortos e os permite descansar em paz, né? E sim, isso aqui é meio que o Link falando com ele mesmo. Porque o texto não é o texto da nave. Tipo, isso aqui não tá em azul clarinho. Isso é outra trivia, tá? Toda vez que a nave fala, tá em azul claro. Tá e eu não tava só no Udeni. Agora ficou chinochi. Ah, que gostoso. Agora vamos andando, vamos voltar. Agora vem uma parte que eu atoro. Odeio essas po... Pronto. Agora sim. Eu acho que eles não liberam nada. Tipo, mas enfim. Só dá prazer de bater esses negócios que já me deram uns trauma na infância. Então, gente. Isso aqui é um espírito de fada. Um espírito de fada vai recuperar todo o HP, ó. Todo o HP e magia do Link serão restaurados se o Link tocar um espírito de fada. Não é só a canção do sol que funciona aqui não, tá? A canção da chuva também funciona e a canção da Zelda também. A canção da chuva também.